Porque o Ministério Público Federal abre o inquérito civil para apurar responsabilidade de agentes políticos. Bruno Pinheiro, se a investigação pode atingir integrantes do governo do Distrito Federal, é isso? Não resta dúvida, viu Tiago, atingir diretamente o governador afastado, Ibanez Rocha, e também o ex-ministro da Justiça e ex-secretário, Anderson Torres, que segue detido aqui aos fundos, no 4º Batalhão da Polícia Militar na capital federal. Esse inquérito também que vai apurar a responsabilidade de militares envolvidos diretamente sobre esse ataque, essa invasão, no último dia 8 aqui na capital federal, invadiram o Palácio do Planalto, a Suprema Corte e também o Congresso Nacional. Seria uma forma de omissão em esses agentes, tanto do governador quanto do ex-secretário e de militares que estavam de plantão também. Se houve alguma ajuda ou até mesmo uma omissão no entendimento em reforçar a segurança, uma ausência do planejamento. Esse inquérito que foi instaurado então ontem, na terça-feira, dia 17, segue em andamento, e a gente vai aguardar se de fato vai atingir esses nomes no qual estamos já falando, Ibanez Rocha e Anderson Torres, que segue detido, aguardando agendar o seu depoimento na Polícia Federal. Tiago? É isso, Bruno Pinheiro de Brasília. Continuamos acompanhando os desdobramentos dos ataques. Até já. Tchau. Tchau.